E aí pessoal, beleza? E galera seguinte, estamos aqui hoje com mais um vídeo de The Witcher 3 e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a localização do set completo da armadura de Ursida superior e também a localização da espada de Ursida obra-prima, uma espada de aço bem bacana. Então primeiramente eu mostro a localização da armadura e depois eu mostro a localização da espada, pois são em locais diferentes, mas não tem segredo, é só seguir o vídeo. Lembrando que se você tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários que eu te respondo. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe aquele like, deixe aquele favorito, isso ajuda muito na notificação. Se você não for inscrito do canal, se inscreva. Obrigado, até o próximo vídeo. Valeu e sia! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri